Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. João Gamer, ô João Gamer, não tem como combinar, você tem que entrar, cara. Não tem como combinar, você tem que entrar, cara. Entra aí, dá de onha aí na partida. É, dá uma abaixadinha aí no volume, por favor, da TV. É, eu tô pelo fone, não tô vendo. Ou se tiver com o Kinect, ou se tiver com o Kinect. Ou para quem está aqui perto do jogo? Você joga, você joga. É zoar, é zoar Eu sou zoar Não tá, não tá Não tá, não tá Não tá, não tá Eu vou, eu vou terminar, tá zoando Mantenha a área, as bombas protegidas Não, 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 não Eu não sei o que ele tá chorando ruído aqui também Eu não tô beleza Não, não, não A parede foi reforçada Estrada Voltei, voltei Estrada Estrada Ativando a câmera Arame farpado pronto Fala Colocando a arame em nosso Nossa Já morri Já morri o ar que só vai ser amanhã cara então não sei se vai ser lá e eu só sei eu vou gravar vai vamos ver o que eu consigo fazer e aí a gente podia montar uma pique uma tribo né mano a gente tá cozido e começar né então é dá para marcar com a galera ver quem que quer entrar aqui achar um servidor bom você tá dando um eco violento caramba velho bagulho foi louco nossa aliados eliminados agora vamos atacar cara agora nós vai e aí mano pode jogar sério aqui olha só pode ligar para jogar sério aí mas pega meio leve assim que eu tinha metralha ainda não demorou eu vou acertar sim a gente vai dar uma zoeira a gente vai utilizar seu drone para localizar as bombas não bagulho não é não bagulho é jogar sério mesmo ah é competitivo o drone localizou uma bomba 10 segundos eu tenho muito que aprender ainda 5 segundos demora o desativador não está mais sob sua guarda o desativador foi protegido novamente pegue e aqui e aqui toque toque chegam bem já azeitou já boa tem um par de negócio para fazer aqui Correria Mas miei a Valky Boa metralha Aqui dentro Planta, planta, planta Twitch Boa As costas Vai chegar por trás, eu acho Opa, obrigado Tata, valeu aí Melhoras pra você, espero que você melhore aí Bora pra live Vai parar Tô louco, cara O cara pulou pro suicídio Você sabe né, pô, quando você cai daí você cai Quando você cai, você cai né Quando você cai, você cai né É Entendi, entendi, mais ou menos, isso aí faz muito sentido Quarto, o que é academia? Quarto, o que é academia? Quarto, o que é academia? Quarto, o que é Quarto, o que é Quarto, o que é É bomba? Então abre o quarto, o que é inteiro E aí vai Dá pra ver ele se encantando Quarto, pode, desculpa Abre tudo com milímetros Deixa eu ver aqui a galera como é que tá aqui Arma X Gamer BM Me chama aí tio O pessoal tá querendo entrar e não tá conseguindo Mas aí galera, depois eu vou fazer um negocinho mais organizadinho e tal Pra tentar chamar todo mundo, cara Não sei o que tá acontecendo aí Não sei o que tá acontecendo aí O pessoal Tem que dar a joinha O pessoal não consegue né Tem que ir procurar a partida lá na personalidade Tem que ir procurar a partida lá na personalidade Ah, entendi É Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para ação hostil Os inimigos localizaram uma bomba Cadê? Não destrói todas as geleleiras não Vou tacar todas ali Ó Nossa Pô, ele mirou certinho em mim Meu Deus Tô muito Elevei os apóstolos Chegaram um futebol O metralha O metralha Vou te falar um segundo pra você jogar bem Você fica muito parado na sua posição, cara Tem que se movimentar mais um pouquinho pra você jogar bem Não acredito Tá ali, entrar ali Que... 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 Ah Olha que eu mudei de arma, cara Nossa Nossa, essa foi um vacilo do caralho Mano Eles estão lá no bombe B, eu acho Olha que bonitinho, cara Bombear, bombear Vão ver aqui Banda convite Estou no... Mensagem Jonathan Gabi Jonathan Gabi Jonathan Gabi Então vamo lá Deixa eu adicionar aqui Jonathan Gabi Jhonatha Gabi Jhonatha Gabi Então vamo lá Jonathan Gabi Jhonatha Gabi Vou adicionar aqui Bora ganhar Um pouquinho de leis Ah, deixa eu escolher aqui Deixa eu adicionar o pessoal Fica o pessoal entrando devagar Ih, pega aí Tô adicionando o pessoal aqui Quem sabe eles conseguem dar de onde? Acho que eu sempre estava Esquadrão cheio O pessoal que está assistindo a live aí Chama ateus A personalizada O pessoal que está assistindo a live aí O seu drone achou uma bomba Miracle O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você derrubou o desativador O desativador foi recuperado Os ambulantes Amor O que é que é que é O que é que é que é que é que é Não tô conseguindo ouvir ninguém Consegui acertar um Matou, matou, matou Matou, matou, matou Nicton, manda ela que eu me dei Que eu ia iniciar o ex-box rapidão É sério, roubou Peraí Devondo munição Ai, caramba Ai, pegou na bebe Tava deitado pra esse carro Tava deitado pra esse carro, tá com um de vida, mano Tá no carro Tá no carro Puto, mano Tá no carro, atrás do carro Ae, show Inimigos neutralizados, aliados venceram Não tem nada Bora virar Agora vai, agora vai, galera Tô jogando melhor Mano Metal, vê se você tem adicionado Game & Tag O pessoal tá pedindo aí pra mim adicionar, cara Deixa eu ver aqui Davi Davi Tô adicionando o pessoal que tá pedindo aqui, galera Tô adicionando, depois vocês tentam dar join aí Aela Ta de grudinho, metralha Deixa eu ver aqui Nossa, já foi? Tava respondendo naqueles negócios E aí, caramba, agora fodeu. Se não joga bem de... Se não joga bem de... Personalizado. Agora, imagina de recrutinha. Defenda a localização das bombas. Não, mas tá bom. Mas recrutinha é um dos melhores. Pra mim, qualquer um é bom. A única coisa boa que eu uso é todas as armas. Praticamente. Caramba, o rapaz gosta de fazer buraco. Revolta o novo carregador. É uma tática que... É boa pra usar quando é bomba. Aí dá pra ver eles enfrentando. É só matar. Mas é só nesse spot. A maioria não é muito bom não. Mas já? Caramba. É o Deus, mano. Ele me viu quebrando ali pra fazer espalma. Que susto. Caramba, gelei agora. Estão no lugarzinho de glas. Caramba. Como, véi? Caramba. Já que ela tá com muito pouca vida. Ele tava na bomba AB. Mas o West passou pra outra. Tem essa janela aberta. Oxi, meu YouTube do videogame tá maravilhado. Boa, merda. É. Tem quem tem. 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 Ah, ele já sabe. Caraca, velho. Aliados eliminados. Falha na missão. Eu tô bendito. Ele veio babando, cara. Ele veio com o homem. Não tem jeito. Mano, cadê do Deus? Meu Deus. Não digo nada. Deixa eu ver aqui. Opa, e aí? Beleza. E aí? E aí? E aí, metralha? E aí? Qual é a boa? E aí? Qual é a boa? Qual é a boa? Tem um de capitão aqui, cara. Tem um de capitão aqui, cara. Tem um de capitão. O pessoal que tá entrando aí, galera. Vamos dar aquela apoia aí. Ô, metralha, eu acabei de confirmar. Só tá dando pra entrar no grupo quando você tá adicionado. Ah tá, então manda mensagem aí, o pessoal tem que dar... Deixa eu mandar mensagem aqui Ah, eu tô adicionando todo mundo aqui 5x4, hein? Tô adicionando geral aqui Me convida aí alguém, por favor? Mano, não dá pra convidar, tem que achar a sala, mano Não dá pra convidar... É Deus, é Deus a sala Tá, vamos ver Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ô metralha, sempre quis jogar contigo, mano Tamo junto aí, cara Eu assisto metralha, mano, quase toda vez O drone localizou uma bomba, 10 segundos pra inserção Eu comprei o arco só pra jogar o arco 5 segundos pra inserção Eu jogo pra caramba, Ark, mano Eu comecei a jogar contigo Você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a O drone ativador foi recuperado Tem muito tempo, né? Ah, eu vou falar com você, cara Ele jogou câmera Ah, tá no spawn? Ah tá, é câmera ou é spawn? Acho que não tá mais Cuidado, tá aqui perto daqui Não, não Não, não Achei a quebrada Você Destruí Metrada ali, ó Ih, quebrou Nossa, mano Foi bom Nossa, que susto, cara Foi bom Nossa, que eu tinha jogado lá fora Aê, Fê Aê, Fê Tô aprendendo com 6, cara Tô aprendendo com 6, aí Caraca, matou 6 É, não tá dando mesmo não Tem que achar a sala Não, foi mal Manda, manda mensagem pra mim agora Manda oi agora Agora Manda oi que eu vou adicionar você como amigo Ô, Telo É teu nome todo, né? Mano, tá cheio aí Tá cheio aí, ó Não, agora encheu Agora encheu Agora encheu O Arma X Gamer entrou Olha lá Olha lá O João Gamer entrou lá Aê, o pessoal que tá flodando aí Falando palavrão aí Nos comentários aí da live Eu vou tá bloqueando Porque, infelizmente, eu não gosto de palavrão, tá ligado? Então... É bloque Não, o pessoal que tava se xingando um ao outro lá Tá ligado Depois alguém Depois você acabar com a bater Comunicar A área da bomba foi comprometida Se é esse momento Eu quero mechar Tá me dando um chave Não, não Não, não Não, não Não Essa maquininha de choque aqui me encheu o saco Revolta no céu É viu? Já saiu É A última que ele foi que eu tava jogando aí, cara Eu tava com... Paredes protegida Eu te matando eu te choque É, o pessoal te quase matou, cara Nossa, mano Meu Deus, você vê? Onde tem um... Onde tem um... É? Que louco? Sim, mano O cara ele não me vê Ele já me mata Rapaz... Esse cara é muito pro, mano Que? Meu Onde coloca pra... Procurar, mano? Mano, tá cheio aí, cara Tem que ir lá no multiplayer Personalizada Join Atualizando Ele tá deitadinho aí O... O arma Ah, agora Peguei o... Deitadinho aí, deitadinho aí, deitadinho aí Deitadinho aí, arma Eu vou tá colando aí Eu vou tá colando aí várias lives aí, se puder Não, as lives vai ser direto com os inscritos agora, cara Direto, os inscritos aí é só zoeira só Qual que é a tag sua aqui? É o MC Brinquedo Virar aí Deixa eu ver aqui Tô aqui jogando Ah, então beleza Vou adicionar aqui Ah, então beleza Aí amanhã eu não tenho aula Aí eu vou ficar o dia inteiro jogando, mano Ah, já adicionei Já Se rolar um arc aí, talvez Ah, beleza Se rolar um arc aí, talvez A gente até joga Não, beleza Não dá pra não marcar algumas esquelas aí Mais umas partidas de rainbow aí Ah Eu ia pegar as perro chama de porra Se apenta, minha porra Ah, deixa eu ver aqui João Gamer, o resto do pessoal, tá tudo aí Eu também vou ó Vou tá jogando mais essa aqui A hora que acabar eu vou tá saindo Eu vou ficar mutado aqui por enquanto Porque Tá mutado aqui por enquanto O seu drone achou uma bomba Ah, beleza Então Aí depois eu vou ter que parar aqui com a live Porque eu vou ter uns negócios pra fazer Mas aí depois eu vejo qualquer coisa E a gente vai jogando aí com a galera aí O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Ah, é, vai ser direto agora agora Cuidado com o juiz Deixa só essa mira aqui destruída É, não consegui É, não consegui até pra trás a minha cabeça e não tá obvido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Trocando carregadores E aí Deu E aí E aí Obrigativamente Bem iniciada Diz ativador Ah mano O caramba velho O caramba Eles estão em cima Tá lá em cima Tá em cima? Tá em cima? Banheiro, banheiro Pera aí Vai mirar do meu cara, vai mirar É, eu acho que ele vai uns por trás Pra ninguém Já era Inimigos neutralizados Valdirlei, José, salve Cara, tamo junto, é nóis aí Valeu pelo apoio Aí sim Galera, é o seguinte, vou tá finalizando a live Tá, porque Há um tempo, eu tô até com a mão doendo já De tanto jogar hoje Não tenho costume de jogar tanto assim Mas, valeu cês aí